Brasília, Levi Guimarães. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado sabatinou e aprovou quatro indicações do governo federal para o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A autarquia é vinculada ao Ministério da Justiça e tem como função estimular a livre concorrência, coibindo cartéis e julgando fusões e aquisições de grandes empresas. O colegiado é composto por sete membros. Os quatro nomes ainda precisam ser aprovados pelo plenário. Três deles são advogados. Sérgio Costa Ravagnani é o atual subchefe adjunto de política econômica da Casa Civil e procurador da Fazenda Concursado. Ele destacou a dificuldade em se detectar crimes de cartel. É difícil reunir o conjunto probatório em relação a elas. As penas têm que ser realmente amplas para que o CAD disponha de um enforcement suficiente para coibir essas práticas. Lenisa Prado é advogada e foi conselheira do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Questionada sobre como dosar as multas aplicadas a empresas, ela admitiu que é um processo complexo, mas defendeu os critérios do CAD. O CAD, por outro lado, ele é regido por uma lei que é fantasticamente detalhista em elementos que ajudam os conselheiros a dosar a multa imposta. A diferença entre o veneno e o remédio é a própria dosagem. Luiz Augusto Hoffman é doutor em Direito e sócio de um escritório de advocacia. Ele disse que vai sempre procurar defender a livre iniciativa privada. As relações privadas devem ser observadas à luz dos princípios constitucionais, que é exatamente o caso do CAD, que é a questão da livre iniciativa que deve ser analisada sobre os princípios da proteção do direito dos consumidores, sobre a livre iniciativa. Já Luiz Henrique Bertolino é economista e PhD em economia na Universidade de Chicago, onde também estudou o ministro Paulo Guedes. Para ele, fusões entre empresas devem ser analisadas com cautela. E também com frequência isso reduz competição e tem potencial de não ser do interesse geral da coletividade, não ser do interesse do consumidor. Os nomes foram enviados após um longo impasse entre governo e Congresso. Em maio, foram feitas duas nomeações, com aval dos ministros da Justiça, Sérgio Moro, e da Economia, Paulo Guedes, mas não foram bem recebidas pelos senadores por não terem sido previamente discutidas com eles. As sabatinas não chegaram a ser pautadas e havia ameaça de reprovação. Com isso, o presidente Jair Bolsonaro recuou das indicações e fez outras, desta vez com a anuência do Senado. De Brasília, Levi Guimarães.